Nesse vídeo você vai aprender a comprar meme coins com PIX, muito fácil e rápido. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. A primeira coisa que você precisa é ter uma conta na Brasil Bitcoin, tem várias memes disponíveis na Brasil Bitcoin. O link para abrir sua conta vai estar no comentário fixado. Depois que você tiver a conta aberta, você vai acessar a sua conta da Brasil Bitcoin, vai clicar em depositar, vai escolher BRL ali no PIX. Agora o passo é muito simples, você vai no seu banco e vai fazer o PIX para a Brasil Bitcoin. Vou fazer um depósito de R$15 e vou comprar na prática uma meme coin aqui na Brasil Bitcoin e vou mostrar para vocês. Se o seu banco tiver aquele campo de observação, a compra fica ainda mais fácil porque na Brasil Bitcoin tem uma funcionalidade chamada compra rápida que você insere compra rápida traço a tag da moeda e a compra já é feita automaticamente. Você não precisa nem abrir a sua conta na Brasil Bitcoin para fazer a troca de reais pela cripto. Automaticamente que o PIX for confirmado, vai ser feita essa troca para você. Muito simples. E aí para ver a tag você consegue ver aqui na aba de mercados. Eu estou aqui em tokens virais que são as meme coins. Tem até mais disponíveis porque a Brasil Bitcoin listou várias memes recentemente. Mas por exemplo, se eu quiser comprar PEP, eu digito compra rápida traço PEP e assim que o depósito de PIX for confirmado vai ser feita a troca para PEP e assim sucessivamente para DOGE, para WIFI, SHIBA, BONK, BOMI e tantas outras memes que estão na Brasil Bitcoin. Vou fazer meu depósito de R$15 e vou fazer a troca manual. Mas você também tem essa praticidade de nem precisar entrar na sua conta da Brasil Bitcoin para fazer a compra. O depósito de R$15 já foi confirmado e agora é muito fácil. Eu vou vir aqui em negociar. Eu posso escolher negociação básica ou avançada, mas como eu não quero fazer trade, eu só quero comprar a cripto, eu vou vir aqui em negociação básica. E aí eu vou escolher a cripto que eu quero. As meme coins ficam lá no final. Então tem várias opções. Tem até a real, o nosso vira-lata caramelo, meme coin brasileira. Tem várias opções. Tem até essa aqui, Harry Potter, Obama, Sonic. Muito engraçado, tem muitas moedas aqui realmente bem interessantes. Tem umas do Trump também. Então eu vou comprar aqui, essa daqui que é mais engraçada, Harry Potter, Obama, Sonic. Vou comprar R$15 dessa meme. Então eu vou vir aqui, vou colocar que eu quero comprar R$15 dessa meme coin. Cada unidade dessa moeda está saindo por R$0,66, quase R$0,67. E aqui eu consigo comprar um monte delas. Então eu vou vir aqui e vou clicar em comprar simples e rápido. Já foi feito a minha compra de R$15 na Harry Potter, Obama, Sonic 10 e Nui. Então dá para ver que tem muitas moedas aqui, memes. E você consegue comprar facilmente via Pix, fazendo depósito, depois fazendo a conversão, igual eu estou mostrando aqui, ou direto do seu banco. Além de ter várias opções de negociação de memes na Brasil Bitcoin, eu posso utilizar essas moedas para fazer pagamentos. Eu posso fazer pagamentos de Pix com todas essas memes e também posso fazer pagamentos de boleto. Eu já fiz um vídeo sobre o pagamento de boleto que eu vou deixar na sequência para você assistir. E se você quiser o vídeo ensinando o passo a passo de como pagar um Pix com meme coin, comenta abaixo que eu faço esse vídeo para você também. Então agora é só você clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir como fazer um pagamento de boleto utilizando criptomoedas na Brasil Bitcoin. E se você quiser fazer um pagamento de boleto utilizando criptomoedas na Brasil Bitcoin.